Agora eu volto a falar inclusive sobre a novidade, eu volto a falar sobre o caso do ator do nosso querido Rafael Miguel. Mostramos agora há pouco que o assassino do ator e dos pais dele acabou tirando um documento falso no estado do Paraná. Foi a primeira pista mais concreta que apareceu até agora desde o crime em junho do ano passado. Eu vou chamar agora o meu querido Marcelo Vila da Rede Massa, está na cidade onde ele tirou o documento e vai dar mais detalhes para nós dessa novidade. Meu irmão, esse vagabundo aí pela localização onde ele tirou o documento, a polícia suspeita que ele esteja ali na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. Qual desses países aí a polícia acredita que tenha sido o destino desse canalha? Olha Marcão, a polícia acredita que ele esteja no Paraguai. Ele no mês que acabou cometendo esse crime no ano passado, no mês de julho, conseguiu vir até o interior do Paraná, no norte do Paraná, na pequena cidade de Jataizinho, pouco mais de 12 mil habitantes, a 25 quilômetros da cidade de Londrina, e conseguiu, com documentos falsos já, olha só, com uma certidão de nascimento e com um CPF falso, não mais o nome de Paulo Copertino e sim de Manuel Machado da Silva, ele conseguiu dar entrada no Instituto de Identificação aqui da cidade de Jataizinho e fazer esse documento que daí acabou sendo para ele um documento válido para que ele pudesse passar pela fronteira. Eu estive, eu e o repórter cinematográfico Wagner Gomes, amanhecemos na cidade de Jataizinho para tentar conversar com o funcionário da prefeitura que trabalha no Instituto de Identificação, que é quem fez esse documento, que é para o Paulo Copertino, com o nome e com esses dados falsos. E nós conseguimos falar com esse funcionário agora há pouco, e eu quero que você e o Brasil inteiro acompanhem o que disse o funcionário que teve frente a frente, por duas oportunidades, logo depois do crime, com o Paulo Copertino. Pela foto atual dele, eu tenho uma vaga lembrança, sim. O trâmite é todas as exigências normais que o Instituto passa para a gente, entendeu? Eu peço certidão de nascimento original, CPF e a foto, que aqui ainda nós usamos manual, entendeu? E ele trouxe toda essa documentação? Trouxe toda essa documentação, fiz normal, porque eu só faço o seguinte, eu coleto, coleto digitais e mando para o Instituto direto para Curitiba. Em quanto tempo esse trâmite, em quantos dias demora para vir o documento, porque ele teve que vir aqui buscar ou foi no endereço, como é que funciona? Não, ele teve que vir buscar, assim, mediante a protocolo. Esse documento original que tem, que é exigido, o registro de nascimento, não deu para perceber? Era papel antigo? Não, não. Então, pelo que eu vi lá no... Porque eu não me recordo certinho, né? Porque já faz mais um ano pela data que foi feito. Era um documento original, perfeitamente. Olha, ô Marcelo, você vai ficar por aí, meu irmão, incumbido aí de falar com a polícia para saber se a polícia já tem outras pistas aí. E qualquer coisa, você sabe, né? Sem sentir saudade ou necessidade, liga no meu celular. Um grande abraço, obrigado, viu, meu irmão? Um abraço, Marcão, e nós vamos produzir um material que você vai poder usar. Nós vamos soltar no Tribuna da Massa também, às 11h50, aqui no Norte do Paraná. Um abraço. Olha, que horas que é o Tribuna da Massa aí? 11h50. 11h50, primeiro lugar vocês aí, hein? Parabéns pelo trabalho, Deus abençoe.